Salve galera, beleza? Kazuki falando. Bem-vindo a mais um vídeo de Summoner's War. Quero lhes apresentar o meu time atual de Dragão B10. Todo mês eu quero fazer esse vídeo para poder sempre mostrar para vocês as minhas melhorias aqui na minha conta, né? Porque eu não foco muito em Arena, não foco muito em GVG, não foco muito em PvP em geral. Então eu tenho que investir em alguma coisa, que é sempre fazer as Dungeons, sempre fazer o Gigante e o Dragão o mais rápido possível. Então quero mostrar para vocês o meu time aqui. Não é o time Speed, Team de Dragão, ainda não consegui fazer eles. No Runa Removal eu tentei colocar os Tark, os dois Tarks. Ainda não tenho Runa suficiente para isso. Então eu preciso fazer muito Dragão para melhorar ainda o tempo de Dragão. É bem assim mesmo, tá? Então eu vou mostrar para vocês o meu Verde Heal, que ele é o líder. Ele está aí a função praticamente de aumentar a velocidade do time. Ele está com velocidade, taxa crítica, HP. Lamentavelmente essa Runa HP está bem ruinzinha, mas ele funciona muito bem, tá? É difícil ele morrer. 100% de taxa obrigatória, não tem muito dano crítico, uma velocidade aí aceitável para uma Violent, né? Mas dá para melhorar. Então é esse o meu Verde Heal, tá? Ele não está upado a segunda habilidade. A primeira habilidade está upada aí até 3, né? Mais 2 upgrades. Queria ter ido até 5, mas não vou upar mais ele. Não vou arriscar chegar e upar essa habilidade, que é muito ruim, tá? Então está de Violent Blade, 100% de taxa, com HP que dá para melhorar bastante. Outro membro importante é a minha Sigmaros, tá? Ela está com Violent, ela funciona muito bem, está com ataque, dano crítico. Ataque, 87% de taxa crítica, maximizada, full skill, beleza? 137 de dano crítico e mais 1590 de ataque. Lembrando que ela está de Violent, tá, galera? Tem um pouquinho de precisão, às vezes essa habilidade ou quebra de ataque pode ajudar a sobreviver se for uma corrida bem ruinzinha aí, se acontecer tudo errado, beleza? A função dele aqui é aplicar dano e ele faz isso muito bem a Sigmaros. Um outro mob importante que está aqui é o Beladion, né? O nosso querido, lindo e no game de luz. Está de Violent Focus, está com speed, HP, death, tá bom? Ele está aí com status de death legal, tem um HP também que é aceitável, né? Porque ele está com uma runa de death, uma taxa crítica não precisa, dano crítico também não precisa, uma resistência ok e uma precisão até que legal. A velocidade dá para melhorar, eu queria chegar aí ele fácil a 190, 200 de velocidade, mas eu tenho outros monstros que precisam de Violent com speed. Então está difícil, estou fazendo bastante dragão para ver se eu consigo chegar nessa velocidade aí que tanto que eu quero, né? Por exemplo, essa daqui eu poderia trocar, mas está com precisão e velocidade. Ele precisa de mais ou menos 40% aí de precisão, beleza? A função dele é quebrar a defesa, remover a imunidade, curar e encher a barra. Ou seja, ele faz muita coisa, muito difícil eu tirar ele daqui do meu time por enquanto, tá? Ainda não está funcionando o meu time ultra fast aí que faz em um minuto o dragão, tá? Faz, faz, só que morre, tá? Morre. Se eu não me engano fica em um minuto e vinte, mas morre bastante. Esse é o meu time safe, é o time que eu farmo, tá? Teomars, por que o Teomars está aqui? Galera, eu não sei, mas o Teomars ele está ficando muito mais safe com o Teomars do que com a Hoa, né? Eu estava tentando com a Hoa, mas eu gostei muito mais do Teomars porque ele quebra a defesa, né? Ele ajuda aí o Belladion a quebrar. E cara, como que o meu Teomars está batendo bem, né? Substancialmente legal. A Sigmaros também bate e o meu Verde Railo também bate interessantemente bem. Eu preferi ficar com o meu Teomars para quebrar a defesa, tá? Como eu não tenho runas suficientes de velocidade boas para bater no dragão o mais rápido possível, eu estou aí com o meu Teomars, beleza? Velocidade, dano crítico, ataque. Ele está com 84% de taxa, 146 de dano crítico, dá para melhorar isso daqui, né? Está com muita resistência, coitado. Uma velocidade de 173, também quero melhorar, quero chegar a 200 de velocidade. E a precisão, quero aumentar também, quero chegar a uns 50% de precisão. Está de Will, tá? Então está bem legal para a GVG aí na defesa, cara. Está legal, mas foi o que eu tinha, tá? Essas Will estão aqui porque eram as melhores Will que eu tinha para colocar nele. Eu prefiro ainda, não foco muito em GVG e Arena, eu preferi uma Blade aqui, sério mesmo, porque eu não ligo muito para a GVG, não ligo muito para a Arena, tanto que eu criei uma Guild aí totalmente farm, né? Eu pouco me ligo para a GVG e Arena, só quero brincar mesmo de diminuir meu tempo, para eu farmar as runas. Depois que eu tiver runas boas, aí eu vou querer alguma coisa na Arena, querer alguma coisa na GVG. Mas se eu não faço Dragão rápido, para que eu vou querer Arena e GVG, cara? Não é uma algo que... Se eu vou lá para apanhar, não. Quero fazer as minhas runas, né? Então quero melhorar as minhas runas e eu estou fazendo isso. E estou mostrando para vocês a evolução. Está maximizado, tá? Está todo maximizado aqui. Está bonitinho, tá? Vamos para o último monstro, né? Eu nem preciso falar que o Inugami está maximizado. O último é o Velajuel. Cara, a função dele aqui é encher a barra, tá? E também colocar a imunidade. Ele aplica um dano contínuo também e bate bastante. E também ajuda a remover aí a imunidade do boss. Isso aqui nem sempre funciona, tá? Mas... Porque a precisão dele está baixo, mas ranca, tá? Às vezes isso salva bastante. Ele está de Violent Focus. Não é isso que eu quero deixar ele no final. Eu quero deixar ele com muita velocidade. Ele está bem lento. Olha isso aqui. Está muito lento. Eu preciso melhorar muito a velocidade dele aqui. A única runa dele que dá velocidade é a 2 e alguma outra assim, mais ou menos, né? Ele está com uma taxa crítica boa. 65% de taxa crítica. Eu deixei ele assim porque eu queria que ele desse bastante dano. Bastante taxa. Mas eu estou realmente repensando aqui nele. E se eu colocar mais velocidade nele, fica melhor, né? Então ele está com Speed, Death, Death, né? Poderia ser Critical Damage Death ou Death HP. Mas, por enquanto, ele está funcionando muito bem. Eu estou gostando dele assim. A única coisa que eu realmente acho que está ruim é a sua velocidade, beleza? Então, como de costume, vou deixar rodando aí uma run aí de dragão para vocês. Para vocês verem como que o meu time funciona, né? Eu não lembro qual que é o tempo que eu cheguei com esse time. Eu acho que esse time chega a 2 minutos, tá? Mas ele faz em 2 minutos e 15, 2 minutos... 1 minuto e 55 eu já vi ele fazendo, tá? Mas não muito mais abaixo que isso. Um outro time eu já consegui fazer aí 1 minuto e meio, né? Foi o meu melhor tempo, tá? Que é o que eu fiz com os Tarques lá, se eu não me engano. É o meu melhor tempo. Então, cara... Só que falha muito, né? Então, esse daqui realmente é muito difícil morrer, tá bom? Vou deixar a corrida aí para vocês verem aí. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar o vídeo. Comenta, deixa suas dúvidas aqui, tá? Realmente, é um vídeo rapidinho, informativo sobre como está o meu time e como eu vou evoluindo ele, beleza? Então é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Fica aí com a run do meu dragão. Falou! Fica aí com a run do meu dragão. 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 Fica aí com a run do meu dragão.